Eu sou doce como mel, Pontos Pilatos lavou a mão Eu sou muito antes de Tutacamo Eu sou doce como mel, Pontos Pilatos lavou a mão Eu sou muito antes de Tutacamo Eu sou de Ocho que bo, Arauro Olha Gomu, Juba, Orodo, Maré Xangô, Rei de Oió Segura a brasa com a mão Olha a Grécia não era Grécia, nem China nem Japão era Japão Vou com a Grécia, nem China nem Japão Vou com a Grécia, nem China nem Japão Eu sou muito antes de Tutacamo Eu sou muito antes de Tutacamo É bom que os puxadores até respeitam Eu acho que isso deve acontecer cada vez mais As pessoas tem que ter a arte na vida Não só dentro dos espaços onde ela é consagrada Eu acho que traz sim a reflexão Você olha, é um trabalho bonito Melhora a autoestima das pessoas quando passam É intenso Alma, alma colocada como a essência da arte Acho que é isso aí, cultura faz parte A arte, então ficou mais bonito, ficou mais charmoso A arte é que dentro de mim uma pouca vontade Com gosto cortante de caco de vidro Desnudida exposta a fratura Desequilibrar, desequilibrar São tantas saídas dadas ao absurdo São tantos sabores desutidos Veneno frutido e acorroses Desequilibrar, desequilibrar Desequilibrar, desequilibrar Desequilibrar, desequilibrar Desequilibrar, desequilibrar Desequilibrar, desequilibrar Certo das contradições, desconcertado Desgobernações, prostituído Descalço no chão, estilhaçado Desequilibrado, desequilibrado O passado que o fim foi conquistado Detém tão comum em teus ouvidos Ligado na sobra do pernil Desequilibrado, desequilibrado Desequilibrado, desequilibrado Você também Desequilibrado, desequilibrado Coincente De nada Desequilibrado Pô, eu tinha que estar com a máquina ligada Eu queria falar Faz a cena de novo